Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje eu estou aqui trazendo mais este vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre por que galinha de granja bota mais do que galinha criada em semi-livre, aquelas que são mais próximas da natureza, que são mais próximas da natureza que não existe confinamento, o primeiro motivo é o local dela de viver, elas vivem em cubículos bem pequenos, em pequenas gaiolas, mini gaiolas, a galinha de granja esse é um dos primeiros motivos, elas nem mesmo conseguem esticar a perna, fazer um alugamento, o segundo motivo delas botarem mais é em questão da mutilação do seu bico para que a galinha não quebre o ovo, quando filhotes, quando eles nascem, eles tem o seu bico cortado, tem o seu bico mutilado isso evita o canibalismo, que é questão de comer o próprio ovo, é mais pela questão das fêmeas, este comportamento provocado pelo índice de estresse que são submetidos em suas vidas curtas, sendo um processo bastante doloroso, a mutilação do bico, a dor é tão grande que dificulta o filhote de comer a ração, o alimento, e além disso, a galinha de granja, ela só vive por um ano, depois ela vai para o abate com um pequeno cubículo de onde ela vive, de onde a galinha vive, sendo sujo e além disso escuro, tendo contato direto com o sol a tendência dos ossos delas é ficarem frágeis e quebrarem pela falta de vitamina C sofrendo graves lesões, como ossos fraturados, pés mutilados, apresentarem problemas musculares e além de outros tipos de problemas da saúde as galinhas da granja, ela come entre aspas, o ovo, na questão do cálcio, na questão da riqueza que o ovo tem come para repor, por isso que eles cortam, para evitar que isso aconteça, por isso que também os ossos dela ficam fracos recebem cuidados, manejos apropriados, o estímulo natural que a galinha recebe para botar ovo é a exposição à luz natural a luz do sol, a luz do sol, ela gera um estímulo suficiente para que elas botem já na reação de galinha de granja, o que estimula elas a botarem os ovos é a luz artificial a galinha, ela necessita de uma luz natural por aproximadamente de 14 a 16 horas a exposição para que ela bote o ovo mas é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo